E aí Julia, então hoje é seu aniversário, quero te desejar parabéns, tudo de bom pra você, felicidades, paz, saúde E obrigado por você ser uma amiga assim tão incrível que você é, tá ligado? E tipo, mano, é nóis, é nóis, é nóis Eu espero que você goste desse vídeo e eu também fiz uma coisa, pensar pra você Eu finalmente aprendi a tocar um instrumento Porque como você é artista eu senti que eu tinha a obrigação de tocar esse instrumento especial só pra você Dê uma olhada Chego na balada, olhe pro mundo da rua, ou num golinho? Um, dois, cinco, dez, olio o olhar, são cílios da rua que é pra rua O Pastor não, foi boa É bacana, Baila Aaaaah Vai, filha da p*** Eu morri! Eu não acredito! Nossa, meu Deus! Olha aí! Não, olha! Que? 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 Nego das Barsher! Nego das Barsher! Estamos aqui fazendo palha italiana Ai! Que? Que delicia! Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Até mais! Que? 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 Que?